Música Ano novo sem fogos de artifício não é ano novo, mas na hora de soltar os fogos é preciso muita responsabilidade. Até parece brincadeira, mas é justamente o contrário. Esse tipo de material não deve ficar nas mãos de crianças. Para não estragar a festa, preste atenção nas recomendações. O movimento nesta loja de fogos de artifício mostra o interesse dos consumidores em festejar a chegada do ano novo. O representante comercial mostra como pretende se divertir, mas sem correr riscos. Só fogos coloridos com vara para poder soltar, fazer uma festa bonita. Fica longe, acende, solta e deixa para lá. Deixa estourar, fazer um efeito bonito no céu. Se as pessoas obedecer aquele que vem inscrito na caixa e na hora de fazer a compra conosco, se informar com nossos vendedores, vai sair daqui informado e vai diminuir muito esse risco. Com letras bem pequenas, o rótulo traz informações sobre o manuseio correto. Entre elas, escolher bem o local, que deve ser ao ar livre, distante pelo menos 50 metros das pessoas e longe da fiação elétrica. E uma outra instrução importante, o material deve ser colocado sempre em superfície plana, para não cair. Depois de aceso, é preciso sair de perto imediatamente. O vendedor diz que o campeão em vendas é este modelo, com 12 tiros cada unidade. Ele já vem com a base, pode colocar um peso para aumentar a segurança. Ou então, encaixar corretamente um objeto no outro, antes de acender. A procura pelos fogos de artifício aumenta em até quase 100% nesta época do ano. E cresce também o índice de acidentes. Este aqui, por exemplo, é um dos campeões em provocar queimaduras, o popular rojão. Dependendo do ângulo que a pessoa soltar o rojão, ele pode cair sobre uma população ou sobre uma residência. Ou se a pessoa soltar com ele invertido, cair sobre a própria pessoa. E o mau uso é onde vai acarretar o acidente. E o Corpo de Bombeiros ainda alerta que os riscos não são apenas para as pessoas que acendem os fogos. Mas também para quem fica por perto na hora em que eles são acionados. Nesses casos, os estilhaços atingem principalmente os olhos, o rosto e o pescoço. Já para quem solta os fogos, o risco maior de queimaduras é nas mãos, nas pernas e na barriga. Lembrando que menores de 18 anos são proibidos de soltar fogos. E aí